E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World ADC Tango da reglete não a 10 C Warthog ADC Warthog dando continuidade aqui no nosso vídeo pessoal a criancinha que nós vamos mexer hoje é a coisa vai ser simples vamos fazer um lançamento noturno vamos fazer um lançamento noturno da GBU 12 dando sequência aos nossos vídeos noturno aqui no DCS Bora lá Beleza estamos aqui no ADC Espera aí Nosso vídeo será noturno pessoal lançamento de GBU 12 não tem nenhum segredo não né então e nem considera isso como tutorial vamos usar o JTAC para localizar o alvo para nós pera aí e deixa eu ver como é que tá os mancebos lá embaixo tá todo mundo no lugarzinho certo é esse aqui é um alvo que é outro alvo e esse aqui é o JTAC é bem provável que vocês vão ver só um vulto pera aí é só conferir um negócio aqui a piloto automático pera aí pessoal e colocar ele para dar uma voltinha aqui a beleza o rádio já tá configurado deixei no preset aqui para facilitar minha vida Bora lá 30 minutos Dexta Tem alguém trabalhando aí hoje Óculos tá ok Vamos continuar Beleza eu configurei ele para travar em dois alvos então o nosso alvo será armados veículos armados Ele tá dando coordenadas e não marcas é até você anotar essas coordenadas aí que vai depender de como ele vai mostrar o alvo para nós por isso eu já configurei ele aqui para facilitar minha vida porque o vídeo é só para mostrar o lançamento da GBU pessoal por isso ele vai fazer um esqueminha ali para facilitar minha vida acompanha aí JTAC Não marca eu que vou demoraçar o laser Não marca eu que vou demoraçar o laser GBA É o diário da GBU pessoal por exemplo É o que você está fazendo, é o que você está fazendo, é o que você está fazendo Para pegar o artigo Parabéns de equipe de referência GBA21D 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 GBA212 GBA21D 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 Stand by day Ah, esse aqui é melhor o sistema de travamento Você fica só na vida boa Pera aí pessoal, deixa eu levar o sensor pra ler É melhor que ficar digitando coordenada aqui É lógico que você tem que saber digitar as coordenadas Pera aí, vamos dar um zoom, outro zoom Vamos chegar lá, outro zoom Outro zoom, outro zoom Vamos travar aqui em cima Deixa eu pegar outro sensor aqui que é mais preciso Beleza, vamos dar um TMS aqui E criar o bolinho Beleza, vamos colocar o nosso TGP pra cá Vamos tirar essa mensagem aqui Vamos deixar ela em SOI Vamos montar o sensor pra lá Vamos dar outro zoom Olha lá, em cima Aproveitar Já correr aqui no armamento Ops Armamento 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 Beleza Aqui o quadradinho Tá logo na frente aqui Beleza, só reduzir a potência aqui Que eu tenho que mostrar o negócio ali Ops Pra esquerda Pra esquerda Beleza Pera aí Pera aí Deixa eu ver se eu regulo nesse aqui Não Aqui ó Opa Passei Opa Aqui Falta Vamos pegar o da Esquerda primeiro Não Pega o da direita Que tá mais fácil Liga o laser E trava nele Pronto Vai que você precisar configurar o laser Você vem aqui ó Vem em inventário Aqui ó O laser Já tá configurado 16 8 É 16 8 8 Você escolhe a bomba É GBU É GBU 12 Tá vendo o código aqui Você vem aqui no painel Digita o código Seleciona aqui Ele vai carregar o código Você digitou E salva Eu não vou trocar aqui Porque eu não posso Tem que jogar a bomba ali Pessoal Como eu já tô no ar aqui A aeronave já tá com o código salvo Então não precisa nem colocar o código Geralmente o A10 Geralmente o A10 No editor de mim Só não tem rede de você trocar o código laser Tá travadinho né Dá pra vocês verem Olha lá ó Travadinho Beleza Só alinhar esse aqui Acelerar aqui Como tem dois alvos Voltei de dar duas passagens DCS World DCS World A10C Warthog Fazendo o lançamento de GBU12 A parte do código aqui Deu pra pegar né pessoal Coisinha simples Gravadinho Gravadinho Pera aí Beleza Travado Já já vai começar uma contagem aqui Eu sugiro que você já liga o laser E fica preparado pra lançar a bomba Vamos ficar de olho nele ali A10C Warthog Usamos o A10C2 pra lançar o foguete Né Esse aqui não tem Eu acho que esse vai ser o último vídeo Da sequência do A10 Viu pessoal A próxima sequência de vídeos noturnos Será o AV8B Nade Ataque Ao nome né Pelo nome dá pra saber né Vamos ver se ele faz zoom Olha lá a contagem Já vou ligar o laser Laser ligado Vou alinhar aqui Pra ficar bonito na foto Ops Falei bonito na foto E naquela esquema Boba descendo Beleza Agora é só não deixar o sensor Mascarar o alvo lá Porque ele vai cair em cima Se eu não me engano O JTAC Só vai confirmar Depois que você destruir os dois alvos aqui Olha lá O sensor com quadradinho Vai lá pra trás Quando ele passar pra trás Você vira pra direita Assim ó Laser tá ligado Travado Só esperar ele atingir Beleza Desliga o laser Deixa eu ver se eu pego o outro aqui Rapidinho Pra onde que ele foi Pra onde que ele foi Pra onde que ele foi É pra ver outro cara Fugiu Pera aí Pera aí Obscuriu ele Pera aí pessoal Pera aí Só eu ali na frente Não dei tempo Não dei tempo Como diz o outro Não deu tempo De eu colocar o sensor lá Pera aí Só ele na frente e voltar Tá vendo a contagem aqui No quadradinho Aquilo ali é a distância Deixa eu dar uma distância ali pessoal Coisa rápida Pera aí A princípio ele tava quase do lado Com a bomba caindo no outro Ele deve ter corrido Tem problema não Problema não Nós tá aqui em cima Só pra isso Deixa eu só pegar uma altura aqui JTAC disse que tinha mais de um alvo Problema não O ADS foi feito pra esse Devagar 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 Que ele chega lá Pera aí Deixa eu ver se dá pra eu achar o alvo lá Com essa distância Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não tô vendo Não tô vendo Achei Achei Pera aí Só alinhar lá Já achei Só alinhar lá Pessoal Senão o sensor sai do lugar Pera aí É Morreu Caboquinho Pera aí Deixa eu confirmar com o JTAC É F4 Beleza Pera aí Que a bomba já vai descer A princípio Quando ele pega o alvo Quando ele destruir o alvo Ele vai confirmar O objetivo desses vídeos Era pra você Ter a sensação Da desorientação espacial Aqui pessoal Bomba Vai preparar pra descer Ligando o laser Deixa eu acertar ali A contagem lá Bomba Descendo Beleza Vamos tirar um pouco Do zoom Tá travadinho Beleza A bomba já tá Descendo O JTAC Vai confirmar Pra nós Já já Beleza Beleza Obrigado É isso aí pessoal Fim do vídeo Como eu tava Explicando Pera aí Só Liberar aquele ali Esse é o último vídeo Da sequência Do A10 O próximo Aeronave Será o Seahe Ou Nade Ataque Só que O nome De extrudo Era pra ser Uma aeronave De ataque Noturno Vamos ver Se os sensores Dele Vão estar Tão bons Quanto o do A10 O A10 É o show Eu acho Que o único Que ganha Dos sensores Do A10 É o Apache Agora Mas o sensor É um pouquinho Diferente Naquela esquema Se o vídeo For útil Dá um joinha Se gostou Mas por favor Compartilha o vídeo E se possível Assina o canal Tô precisando De assinantes Sabe como é Com o YouTube Os cara cobra Da gente A gente só pode Pedir Eu não posso Obrigar as pessoas A dar joinha O que a gente Tenta fazer Os vídeos Melhor possível Pra vocês Naquele esquema Qualquer coisa Pergunta aí Tem de participar Pessoal Valeu Fui Os próximos vídeos Serão do AV8B Nade Ataque Valeu Fui Tchau 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 Tchau